Olá pessoal, eu sou o Felipe Rocha, técnico da RITES. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma decoração feminina utilizando wafers decorativos das princesas. Lembrando que esse tema é o mais procurado quando o assunto é festa de meninas. Eu já deixei o bolo pronto, alisado com o nosso better creme. Primeiro vamos aquecer o ganache branco. Com o ganache já aquecido, eu vou agora aquecer também o corante para chocolate na cor rosa. Aqueci o corante e agora vou adicionar no ganache. Ganache já colorido, agora vamos aplicar no bolo. Com o bolo todo coberto, vamos levar em refrigiação por alguns minutos. Então vamos fazer a aplicação do wafers decorativo. É sempre importante estar realizando a aplicação da geléia de bilionil da Prêmio da RITES nas costas e na frente do disco. E cuidadosamente levanto e aplico. Pode ver como é fácil, rápido e simples de estar aplicando o waper decorativo em cima dos seus bolos. Com o auxílio de um cortador apropriado, faça diversos círculos. Tem um detalhe que é muito importante vocês repararem. Eu procurei tingir de três tonalidades de rosa diferente para dar um tom de degradê no final do bolo. Utilizando o chocolate maleável, faça pequenos caracóis para decorar o seu bolo. Interessante é você colocar em volta do waper decorativo. Mais um bolo decorado, utilizando o waper decorativo da RITES. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho